E quanto mais eu penso em te esquecer Aumento o meu desejo por você E quanto mais eu tento não sonhar Acordo com vontade de te amar Meu coração querendo, mas a cabeça diz que não E o corpo acendendo, incendiando a alma de paixão De paixão, inevitável, não dá pra conter É só te ver que eu me perco no teu sorriso Do mundo de prazer, de prazer Inresistível ficar do teu lado Viro criança com cara de apaixonado Olhando pra você, pra você Inevitável, não dá pra conter É só te ver que eu me perco no teu sorriso Teu mundo de prazer, de prazer Inresistível ficar do teu lado Viro criança com cara de apaixonado Olhando prazer, de prazer, de prazer E quanto mais eu penso em te esquecer Aumento o meu desejo por você E quanto mais eu tento não sonhar Acordo com vontade de te amar Meu coração querendo, mas a cabeça diz que não E o corpo acendendo, incendiando a alma de paixão De paixão, inevitável, não dá pra conter É só te ver que eu me perco no teu sorriso É só te ver que eu me perco no teu sorriso No mundo de prazer, de prazer Inresistível ficar do teu lado Viro criança com cara de apaixonado Olhando pra você, pra você Inevitável não dá pra conter Inevitável não dá pra conter É só te ver que eu me perco no teu sorriso No mundo de prazer, de prazer E resistível ficar do teu lado Viro criança com cara de apaixonado Olhando pra você, pra você Inegistável não dá pra conter É só te ver, eu quero todo o teu sorriso E o mundo te traz em prazer E esse dia eu quero te dar Vamos pra outra E esse dia eu quero te dar